Fala, meu amigo Provedor Regional. Hoje o vídeo é num formato um pouco diferente, mas para responder algumas questões que estão sendo muito polêmicas no segmento, inclusive do nosso grupo de parceiros, ESP, que é sobre essas questões de possíveis injeções no serviço dos provedores regionais, no serviço de internet. É isso mesmo. Todos estão falando disso a todo momento, existe muita desinformação, todo dia sai um projeto de lei, um juiz falando alguma coisa. O formato hoje vai ser um pouco diferente, vai ser uma videoconferência com um advogado especialista no segmento de provedores regionais, que é o Guilherme Nigri, da ESP Consultoria. Então, se você quer saber tudo o que está rolando, vem cá, vamos embora ver o vídeo. Bom, meu parceiro, várias perguntas, né? Primeiramente, olá, Guilherme, tudo bom? Olá, Filipe, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Espero conseguir esclarecer essas diversas questões que estão sendo levantadas nesse momento. Guilherme, o pessoal tem muita dúvida. Obrigado novamente aí por despor do seu tempo para ajudar o setor. Nesse momento, todos nós temos que estar unidos, né? É muito bom a gente saber com quem a gente pode contar nessas horas. Os provedores regionais, de uma forma geral, estão com muitas dúvidas. Eu vou citar algumas dúvidas aqui que estão me perguntando em debates, em várias frentes a gente vê essas dúvidas. Primeiro, se isso é constitucional. Se ele é, de fato, um projeto de lei, aonde que está tramitando? O que pode fazer para combater? Tem um caso, uma juíza no Rio Grande do Sul, Salvinhan, que parece que aprovou uma lei e tal. E se isso realmente for aplicado, qual que é o impacto? Para o setor a gente sabe, né? Vai dar merda, né? Mas qual que é o impacto que isso vai trazer nacionalmente no âmbito jurídico? Então, Felipe, é de fato... É muita coisa, né? É muita coisa. Assim, para contextualizar, de fato, inúmeros projetos de lei estão tramitando nas casas legislativas, seja nos municípios, seja nos estados e até mesmo no Senado Federal. Todas essas leis, elas visam pedir uma moratória, ou seja, um prazo, uma suspensão na cobrança durante o prazo que a gente está passando por essa pandemia. Isso é constitucional mesmo, então? Vamos colocar assim. Então, a questão de ser constitucional ou não vai depender de quem vai legislar e do que ele vai afetar. Por exemplo, a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União. Isso está lá na Constituição, artigo 22, 5º. Então, assim, todos os municípios e todos os estados que legislarem a esse respeito, afetando o setor de telecomunicações, a lei já nasce inconstitucional. Então, isso é de âmbito federal, podemos dizer assim, mais claramente. Exatamente. E tem o projeto de lei tramitando no Senado. Ah, então já existe, está rodando em vários grupos esse projeto de lei. Não está aprovado ainda? Não, não está aprovado ainda. E a gente precisa analisar ele sob uma outra ótica, tá? Porque, apesar dele ter discutido a União, tem questão da matéria, né? E trata-se de um... O provedor hoje, ele está sob um regime que não é mais público, né? É um regime privado. Então, assim, se hoje a União legislar afetando uma atividade que está sob um regime privado, ela vai estar ferindo um princípio, que é o princípio da liberdade econômica. Então, apesar de estar sendo emanado, ou então sendo produzido uma lei de um órgão incompetente, ela pode ferir a Constituição no que tange ao princípio, um princípio essencial, que é o princípio da liberdade econômica. Nós sabemos que... A gente pode dizer que ela está nascendo morta, então? Esse projeto de lei? Ela nasce com defeito. Ela nasce com defeito. E a gente, na verdade, eu entendo que a gente não pode deixar ela nascer. Nós temos que unir forças para levar o conhecimento dos senadores para essa lei não ser aprovada. E se chegar a ser aprovada pelo Senado, para a gente levar isso para o presidente vetar. E o que a gente pode fazer para combater isso, então? A gente pode arguir a inconstitucionalidade, a gente pode mover politicamente, pedindo aos nossos representantes. E aí eu acho que tem que unir forças de todo tipo, seja vereador, deputado, senador, secretários de Estado, representantes de associações, todo mundo que tiver algum tipo de poder político, a gente tem que movimentar nessa hora para não deixar que uma eventual lei venha ferir de morte o mercado de telecomunicações, que é o mercado dos provedores de internet, especialmente. Já que fizemos tanto, fizemos tanto para levar a internet até os confins do Brasil, onde as grandes operadoras não queriam ir, então a gente deu o suor do nosso sangue aqui e agora o governo tomou a medida para sangrar ainda mais os provedores. Não existe mais nada injusto do que isso. Bom, isso aí a gente já sabe tudo o que isso pode trazer para o mercado, né? Quem terá fruto de caixa para aguentar que 50% de inadimplência que seja? É bem complicado. Até é interessante os provedores regionais hoje se movimentam para a gente tentar combater isso, mas aí existem casos, por exemplo, como a juíza do Rio Grande do Sul, parece que ela aprovou lá. Ela aprovou que foi um projeto de lei? Não, a juíza não aprovou um projeto de lei, ela julga um caso concreto. Então, a Associação de Proteção ao órgão dos consumidores, eles ajuizaram uma ação e ela acabou deferindo uma liminar. E essa liminar, apesar dela ter determinado que as grandes operadoras elas não efetuassem a cobrança e nem mesmo o bloqueio do serviço, essa liminar ainda está um pouco obscura, né? Porque ela não deixou muito claro qual que é a atividade que ela atingiu. Ao que tudo indica, trata-se do serviço móvel. Não atingiria a banda larga. Mas aí ela fala, ela deixa claro que foi as grandes, como Oi, Vivo. Sim, essas empresas são réis no processo. Então, assim, não entrou as demais, os demais provedores não entraram na ação como réus. Então, assim, como eles não foram citados, eles não podem ser atingidos por essa decisão. Isso é importante ficar claro. Sim, senão a gente ia ferir aí o princípio da ampla defesa contraditória. Se eu não posso me defender no processo, eu não posso ser afetado com uma decisão nele. Entendi. Mas, de certa forma, já gera um certo caos entre os consumidores, né? Porque muitos já estão pensando assim, como, ah, já não preciso pagar a internet. É. Então, tem aí, acho que, esse ponto, né? Só que, eu acho que o mais grave de tudo é que, se, eventualmente, uma decisão dessa venha a ter uma eficácia, começar a atingir, de fato, o mercado de telecomunicações, nós teremos o problema de que os provedores não atingidos vão continuar cobrando. Eles continuando cobrando, pode ter uma migração em massa de clientes desses provedores para os grandes operadores que estão com a exigibilidade do crédito suspenso. Então, e, além disso, nós temos um grande problema. Ou seja, ela tem caixa para aguentar essa migração, inclusive, né? Para ficar sem receber, né? Por alguns meses. Ao que tudo indica, sim, né? E, assim, a imagem negativa que fica do provedor, ah, a empresa, que no momento pior que a gente está em crise, ela continua cobrando de forma famigerada e tal, e não é verdade, né? Os pequenos provedores, eles precisam dessa receita porque eles têm funcionários, né? Eles têm toda uma estrutura que precisa funcionar e não é simplesmente abrir mão da sua receita por um tempo porque isso quebra uma empresa, né? Que não esteja preparada para uma situação dessa que a gente está vivendo hoje. Guilherme, eu sei que o seu tempo, ele é muito corrido. Eu sei que você está atendendo vários clientes aí mesmo no home office. Eu queria te fazer uma pergunta-chave, que muitos estão, é a dúvida de todo mundo. Pergunta-chave. O provedor regional hoje, com o que atual, né? Hoje é dia 1 do 4, estamos aqui às 18 horas. Ele pode bloquear um cliente inadimplente hoje? Hoje o provedor, ele não está vinculado a nenhuma decisão, tá? Não existe nenhuma decisão que vincule o provedor a não cobrar. Não existe nenhuma lei que afete ele nesse momento, ok? Mas isso, como a gente conversou no início, existem diversos projetos de lei, isso está mudando toda hora. Então, assim, eu nem sei te falar hoje quantos projetos de lei, o que está sendo aprovado nesse momento. Eu não consigo te dar essa informação em tempo real aqui, mas a gente tem que estudar o caso a caso, tá? Então, assim, surgiu uma lei do estado de Goiás, vou analisar o estado de Goiás e vamos dar resposta para o caso concreto. Não vamos falar de forma genérica, porque a gente poderia, apesar de hoje ser dia 1º de abril, mas a gente poderia estar levando uma informação que poderia ser falsa, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Coisa que o poder público não está tendo, né? Ele não está tendo essa cautela, essa parcimônia em tomar essas decisões. A gente vê que os deputados estão tomando, ou levantando uma bandeira de forma muito vil, né? Aproveitando dessa situação para elevar o seu nome e, com isso, prejudicar os provedores de internet, né? Eles não estão preocupados com a família de quem trabalha no provedor, e muito menos na empresa. Mas nós precisamos ter essa devida cautela de analisar cada lei para ver se ela é uma lei válida, se ela é uma lei constitucional, se ela ainda está em vigência, se ela não está em vigência. A gente pode entrar com alguma medida, porque nós temos remédios jurídicos, remédio jurídico tanto para uma decisão judicial e temos remédio jurídico tanto para uma lei, que a gente pode entrar com, no caso de uma lei sem inconstitucional, a gente pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e pedir a declaração de inconstitucionalidade. Enquanto as decisões judiciais, a gente tem os recursos, e que nesses recursos nós podemos alegar também a inconstitucionalidade da decisão. Então, assim, vamos ficar atentos, né? Toda decisão... Mais do que nunca de união, né? De lei... Exatamente. Agora é a hora da gente se unir, tá? E eu estou com vocês aí nesse momento, mais do que unido, né? Vivendo e sofrendo junto. Meu telefone não parou, né? Desde quando começou tudo isso, a gente tem vivido momentos turbulentos, insegurança jurídica. Cada hora é uma decisão, cada hora é uma lei, cada hora um quer mandar mais do que o outro. O prefeito não quer respeitar a decisão do governador, o governador não quer respeitar a decisão do presidente, ninguém se respeita, né? Então, a gente está vendo órgãos do Poder Legislativo Estadual querendo legislar matéria de competência federal. Então, ou seja, a gente está realmente em um momento de insegurança jurídica. Então, nós precisamos analisar todos os casos de forma... Com muita cautela, tá? De forma bem parcimônica, para que a gente não cometa nenhum tipo de erro e podemos ajudar os provedores da melhor forma possível. Irene, muito obrigado, né? Por disponibilizar novamente aí o seu tempo. Acho que cumprimos com o nosso objetivo de passar informação e, como a gente tinha conversado antes, mudando também, vamos tentar deixar o pessoal o máximo informado possível, né? O momento é o momento de união. Com toda certeza. E eu me coloco à disposição para isso, tá? Quem precisar de orientação pode estar procurando a gente. A gente está com essa missão hoje, a missão de informar, de lutar, para que a gente passe por esse momento de crise mundial e amanhã a gente possa reestabelecer, né? E tentar voltar à normalidade, onde que os provedores cresciam a cada mês, a cada ano, tá? Ponte comigo aí para essa empreita. Obrigado, Guilherme. Um grande abraço para todo mundo aí. Então é isso, meu parceiro provedor regional. Se você quiser continuar recebendo informações, será um prazer, tá? Então nos siga nas redes sociais e também no Facebook Provedor Regional O Negócio. Beleza? Forte abraço e até a próxima!